O esportista Paulo André, vice-campeão do BBB22, é capa da mais nova edição da revista GQ. Aos 23 anos, ele pousou para fotos e deu uma entrevista falando sobre sua trajetória e futuro. Vamos saber! Eu sou o Neto Lucon e este é o Netuno Pop! Paulo André acaba de protagonizar a sua primeira capa de revista desde que saiu do BBB22 e o debut foi em grande estilo, a madalada revista GQ. Na capa, PA parece todo gato com as antigas tranças e uma corrente prata bem grande com a Invictus Platinum, que é a nova fragrância da Paco Rabanne, na qual PA é o novo embaixador. PA disse que o match foi instantâneo. Me apaixonei pela fragrância, além de o design do frasco ser bem bonito. É tudo o que um atleta busca, um troféu. Ele é mencionado como símbolo da vitória e diz Do mundo da moda, a rotina de atleta. Paulo André fala sobre conquistas. O esportista posou para cliques exclusivos na fotógrafa Pedrita Jankes, com vários looks. E também falou sobre sua história e próximos passos. I would never wait for something To let it go to waste With everything at stake I thought I would take it all back I just want to make this thing last But we're running out of time We were doing all right Holding on but I'm losing the fight Could we run away? I know if we just Heat ground Running Closing off all the world with the light coming in Pia contou que vem de uma família humilde e batalhadora E que com 10 anos começou no futebol Mas que com 14 trocou pelo atletismo O incentivador foi o pai, Carlos Camilo Que é seu treinador até hoje Ele diz que viu no esporte A oportunidade de mudar de vida E desde então tudo vem acontecendo muito rápido No currículo Pia tem uma semifinal olímpica em Tóquio de 2021 É campeão mundial de revezamento 4x100 de 2019 E tem como recorde pessoal O tempo de 10 segundos e 2 nos 100 metros Já no BBB22 O reality show da Globo Ele ficou em segundo lugar Pia afirma que o reality foi muito importante Porque com a pandemia Ele deixou de ganhar com as competições O rendimento estimado dele antes Era de 8 mil reais mensais Sumando bolsas de incentivo ao atleta Ele saiu do BBB com cerca de 500 mil E um cachê de pelo menos 50 mil Para divulgar produtos em seus stories Recém contratado pela agência de modelos Way Paulo André é uma das apostas do mercado da moda A criadora da agência Tastemakers Ana Lúcia Zambon Disse à revista Que toda grife quer alguém como Pia Cool e bonito Mas que não venceu só pela beleza O agente dele Da Way Anderson Ball Gardner Diz que Paulo André tem potencial Para ser como as irmãs Vênus e Serena Williams Que está em grandes campanhas Sem descuidar do esporte Pia afirma que este é o grande desafio De sua carreira Conciliar as duas atividades Seu objetivo no esporte É uma medalha olímpica no jogo de Paris em 2024 Por enquanto não tem conseguido treinar em alto rendimento Mas segue com a rotina de musculação e atividade aeróbica Neste ano ele não deve participar de competições Seu grande objetivo com tudo isso É construir um império para o filho O Piazinho E aí o que acharam do Pia na capa da GQ? Curtiram? Achei que as fotos ficaram lindas E que a capa da revista está bem criativa Cool e bonita E olha que nem precisaram mostrar o corpão do atleta Ele segurou tudo só no carão Por enquanto é isso Beijão, até mais Tchau Tchau